Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. O Académico Visão empatou um gol com o Feirense em partida da 9ª jornada da Liga 2 Cabo Visão do Futebol. Entrou melhor o Feirense que logo no 1º minuto enviou uma bola à trave da baliza defendida por Elder Godinho. Reação pronta dos vicienses que aos 4 minutos quase marcavam o lance de Zé Rui que Caju não chegou a tempo de desviar para golo. Jogo de parada e disposta num relevado pesado devido ao mau tempo dos últimos dias com as duas equipas a criarem perigo junto das duas balizas. Os golos aconteceram na 1ª meia hora, primeiro aos 20 minutos para o Académico Poucafute que aproveitou da melhor forma o cruzamento de Tomego. O Feirense respondeu por José Pedro, aos 28 minutos, a aproveitar uma defesa para a frente de Elder Godinho após a cobrança de um livre. Na 2ª parte, com as entradas de Luizinho e João Alves, o Académico Viseu tornou-se mais ofensivo na procura do gol que lhe desse a 2ª vitória no campeonato, mas não conseguiu. Foi o 6º ponto somado pelo Académico em 9 jogos. Ocupa o 20º lugar. Na próxima jornada, domingo, joga em Lisboa, frente ao Benfica B. O Tondela perdeu com o Sporting B e afastou-se da liderança da Liga 2 Cabo Visão. Os Leões, reforçados com alguns jogadores da equipa A, marcaram o 1º por Cicê. O Tondela na 2ª parte empatou com o golo de Dali, mas Kikas marcou pouco depois o 2º dos Leões e deu o triunfo ao Sporting B. No final, na sala de imprensa, Vítor Paneira criticou fortemente a arbitragem de Fábio Veríssimo, que acusou de tendenciosa. O Tondela, que vinha de duas vitórias seguidas, deixou para o 5º lugar, mantendo os 15 pontos, e o Sporting B ascendeu à 13ª posição com 12 pontos. O Tondela que volta apenas a jogar no dia 12 de outubro, em Faro, com o Varença. O Campeonato Nacional de Séniores tem este fim de semana mais uma jornada. Na Série B, Lusitano de Vila Luminos joga em casa e o Sinfães vai jogar fora de portas. 5ª jornada com o Lusitano atual 4º classificado a receber o atual líder, a Lusitano e Dolorosa. 3 pontos separam as duas equipas com o Lusitano, a poder assim chegar aos primeiros lugares. Quanto ao Sinfães, ocupa a 6ª posição com 5 pontos e joga este domingo em Starreja, onde este ano já aboliu o seu adversário em jogo da Taça de Portugal. As partidas estão marcadas para as 5 da tarde. Nas competições distritais de Viseu, este domingo joga-se a 1ª eliminatória da Taça Sócios de Mérido. 1ª Ronda com as equipas de várias divisões de Viseu, mas com muitos clubes também a folgarem nesta eliminatória, devido à necessidade de acertar o número de equipas para as restantes eliminatórias até à final. Os jogos da 1ª eliminatória da Taça de Viseu estão marcados para as 3 da tarde e são os seguintes. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto por agora. Já sabem, daqui a uma hora, estou de volta. Obrigado. Obrigado. E aí